Sejam bem-vindos para mais um episódio de o que não fazer com as suas plantas depois de quase matar a minha monsteira afogada. Pode ver que estamos conseguindo salvar ela, ela está bem. Agora vamos aprender mais um capítulo de como não fertilizar a sua palmeira. Eu estou matando as minhas cinco palmeiras, né? Não uma, as cinco. Eu fico falando areca palme, mas é a rica palme e duas magistic palmes, que são essa aqui que fica aqui nesse cantinho e essa aqui na verdade é do escritório. Ela está com cara de triste, zoada, e eu reparei que a terra delas estava com um pó branco por cima, tipo um pó branco por cima. É que eu mexi, então não está mais do jeito que está, mas uma ainda está, eu tentei não mexer para vocês verem como que está. E demorou, e eu comecei a reparar que elas estavam muito tristes. Acá estão feias, muitas folhas secando, uma eu até dependei, uma das pequenininhas, porque ela estava muito esquisita. Eu achei que era algum fungo, algum bicho, porque eu falei, as folhas estão secando. Uns dias para eu entender que eu overfertilize elas, eu fertilizei demais. Olha, se você olhar de perto, está vendo? Elas estão todas, começou a ficar tudo zoado. E isso daqui, ó, está vendo? Está tudo branco por cima da terra. E quando você mexe, essa é a terra, ó. E aí, aqui tem mais... Essa aqui eu dependei mais, eu cortei mais folha antes de entender o que estava acontecendo. Está vendo que ela está com cara de seco, esquisito? Está parecendo uma palinha seca. E não é água, eu falei, mas não é água. Joguei em ninhóio, mas aí eu falei, meu, isso aqui eu acho que não é bicho. Aí eu fui procurar e eu descobri. Aí ontem eu fiquei conversando com a minha guruzinha das plantas, que eu adotei a Mari pra mim, entendeu? E ela falou, eu acho que é exatamente isso. Então vamos explicar algumas coisas antes. Quando eu erro, eu estou vindo mostrar pra vocês, pra vocês não fazerem o mesmo erro. Seguinte, quando a gente compra uma plantinha de uma greenhouse, de uma nursery, do garden center, considere que ela está fertilizada para a estação inteira, para a próxima estação inteira. Por quê? Ela estava lá na nursery, quietinha, eles estavam tratando ela maravilhosamente bem pra ela ir pra loja perfeita, chegar na sua casa perfeita e depois de um tempinho você cuidar dela. Então ela está fertilizada para todo esse processo. Então considere que pela estação que você comprou, pelo menos, no mínimo, ela já está fertilizada. E aí, o que eu falei? Ah, vou deixar um mês e vou fertilizar. Porque eu li que as palmeiras tem que estar sempre fertilizadas direitinho, blá, blá, blá. Erro, erro total. Porque eu fui lá e taquei um fertilizante power, potência total, nela. Eu coloquei esse fertilizante aqui que é específico pra palmeiras. Rótulo, só que a quantidade que ele falou pra colocar eu já achei um pouquinho muito. Na próxima vez eu vou colocar um pouquinho menos do que ele fala. E, assim, o que acontece? Não que ele seja ruim nem nada. A questão é que ele é um fertilizante que dura três meses, que ele fica lá na palmeira, blá, blá, blá. E ela já estava fertilizada. E aí, a quantidade que eu fiz, segui exatamente como que tá aqui. Se você, como eu, pensa, ah, mas já que ela precisa de um fertilizante, fica e tem problema pra colocar um pouquinho a mais. Tem problema. Descubra. Eu já li sobre overfertilizer. E eu falei, ah, difícil, né? Será a planta sofrer tanto assim que você coloca o fertilizante mais? Sim. Paguei, né? Não cosse pra cima, galera, que cai na testa. Sim, ela sofre muito, porque a terra tá carregada com muita coisa que ela não consegue. Aquilo tá tendo tudo pra raiz dela, porque, né, é um vaso, é um dia, tá ali, da raiz dela. E é demais. É que nem você comer demais, entendeu? Elas tão passando mal. Então, o que eu vou ter que fazer é... O que eu conversei com a Mari, a gente viu que a melhor opção é... Esse é um fertilizante que você coloca no topo da terra e mistura ele aí por uns 5 centímetros de terra. Nas grandonas, pra não traumatizar mais ainda, porque toda vez que você troca, você replanta, ela tem um certo trauma por você trocar ela. Ela tem que voltar... Ela tem que tirar a parte de cima, colocar uma terra nova, e regar muito pra fazer a terra soltar o máximo possível de coisas que ela conseguir. Isso chama leaching aqui nos Estados Unidos. Eles usam muito esse termo e eles falam pra fazer isso uma vez por ano, pelo menos nas suas plantas. que é regar bastante, deixar a água saindo pelo furinho e continuar regando, pra conseguir limpar as impurezas que a raiz pega da água. Pra ela fazer isso, né, Elas? Porque assim que você percebe que você overlaze, você precisa fazer alguma coisa, senão elas vão morrer. Então, vamos lá. Trazendo minha filhota pra fora. E outro dia eu vou gravar pra vocês um vídeo sobre não ter pressa de tirar do vaso que ela vem. Não tenha pressa. Se você não tem um quintal que nem eu, você pode usar um tapete específico sempre pras plantas ou um plástico, ou ter uma forma que você coloca dentro e você pode fazer essas sujeiras aqui. Tá vendo esse branco aqui, ó? É o fertilize, tipo, vindo pro sol. Tá muito fertilizado. Porque eu coloquei essas brancas, elas já tinham essas verdes. Aqui, ó. Olha, eu tirei ela do vaso pra vocês verem quanto o fertilizante já tem, todas essas bolinhas verdes, tá vendo? Eu tirei o máximo possível de terra sem machucar a raiz, ó. Tirei bastante terra. Bastantão. Tá vendo? Eu tirei todo o topo. Olha, tirei o máximo de terra que eu consegui das pequenininhas, porque por ser pequenininho, eu acho que tá mais contaminado, né? E uma outra coisa que a Mari falou que eu posso ter errado, eu coloquei muito perto do caule o fertilizante, tá vendo? Esse branco aqui, ó. E agora o que eu vou fazer é a lavagem desse solo. Que ele é salão pra aguar muito, 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 deixar a água escorrer pra limpar e voltar e fazer isso umas três vezes pra tentar salvar ela. Então, é o que eu vou fazer agora aqui com todas assim. Deixar bastante, escorrer bastante água. Deixar aqui um tempinho e voltar e fazer de novo. Mais uma coisa, leva em consideração que lá embaixo tem que tá tudo desobstruído, tá? Pra água realmente, ó, sair por baixo com vontade. E tem que dar o banho mesmo. Muito bem, que é o que elas gostam. Então, é isso que eu vou colocar nelas. Fiz duas vezes com cada planta. E agora eu vou preencher com terra tudo que tá faltando ali, tudo que eu tirei. E eu vou usar a de cacto e suculenta porque ela é uma well-drain, né? Ela drena... Prontinho, completei com terra, reguei e corri pra trazê-las pra dentro porque o sol começa a bater esse horário lá no quintal. E isso é outra dica. Se as suas plantas são em dor, tipo, se elas são de dentro, você não pode botar elas no sol do nada. Porque elas vão queimar e vai estragar. Então, eu corri e coloquei aqui. Agora eu tô esperando ver se sai água pra depois voltar cada um pro seu lugarzinho. E agora oremos pra que elas fiquem bem. Eu vou atualizando vocês pra ver se funcionou. E planta é assim, demora pra ela responder porque, né? Ela precisa de um tempo. Então, provavelmente, eu vou... Por semana, por semana, eu vou falando pra vocês se funcionou e se eu consegui salvar todas elas.